Amanhã, na sessão das dez. Quer saber, Jeff? Eles invadiram o nosso território. Acho que os garotões merecem uma gangue acolhida. É o mínimo que podemos fazer. Eles estão chegando para curtir as férias numa boa. Ô meninas, vocês aqui estão tudo. Cadê os machos? Mas acabam se metendo nas maiores engrencas. Ah! 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 Carado! Sexo, malícia e confusão numa comédia muito louca. Férias da Pesada. Amanhã, logo após o programa Silvio Santos, na sessão das dez. E segunda, no cinema em casa. Uma incrível perseguição a 300 km por hora. O Supercarro Negro. Segunda, uma e meia da tarde, no cinema em casa.